Oi gente, boa tarde! 1h06 desta quinta-feira, chegamos ao Empório Mr. Beef aqui em Jaú. Ah, quanta coisa gostosa, hein? Está vendo bacon. Esse é o bacon de papada suína defumada em fatias, que está na promoção 21,84 o quilo. 21,84 o quilo. Tem também o bacon em rodelas, tem o bacon em cubos, é claro. E eu preciso contar um negócio para você. Comprou, caso você venha até o Empório Mr. Beef, caso você ligue para o delivery do Empório Mr. Beef, seja em Jaú, seja em Bauru, Bauru e Jaú com entrega no mesmo dia. E compre uma caixa de batata dessa batata, olha que maravilha. Você compra uma caixa de batata, você, dono de estabelecimento comercial, compra uma caixa da batata, tem desconto na caixa do bacon. Aí você escolhe o bacon também, ou em fatia ou em cubo. Bacana isso, né? E tem muito mais promoção para você. E a gente começa a mostrar a partir de agora, além de todas as carnes de hambúrguer que você conhece na Mr. Beef, ó, hambúrguer de frango, unidade 99 centavos. Aqui do lado eu vou contar um negócio bacana. Você que gosta de fazer seu lanche em casa, é o seguinte, na compra de duas unidades de pão de hambúrguer ou brioche, você tem 15% de desconto na segunda unidade. E tem pão de hambúrguer com a quantidade que você precisa. Tem pacote com quatro, vou pôr aqui em cima para o Léo mostrar e ficar melhor para vocês. Tá vendo? Quatro hambúrguers, vou encostar e eles vão tombar, Léo. Vamos lá, tombou, falei? Tem com mais esse, eu vou tirar porque esse aqui vem 2, 4, 6, 8, 10 pães de hambúrguer e tem os pães de brioche também para você. Vou tirar a placa da Amanda daqui para mostrar para vocês o pão brioche, que é a sensação do momento. Todo mundo gosta e você encontra também aqui na Emporio Mr. Beef, viu? Vou voltar para cá que eu vou falar de mussarela. Ó, tem promoção na caixa de mussarela. Você que compra mussarela em grande quantidade, tem promoção para você, da São Leopoldo. Caso compre de lote fechado, sai mais barato. É só chamar o pessoal no WhatsApp que o preço da peça, quilo 28,99. Caso queira comprar em caixa, sai muito mais barato para você que é empreendedor da gastronomia. Tem presunto, tem queijo fatiado, com divisão inclusive do queijo, que é muito interessante. Você encontra também na Emporio Mr. Beef, em Jaú e em Bauru. Viu? Deixa eu falar mais. Eu quero contar novidades para vocês. Em Bauru você já encontra, por exemplo, além de estacionamento amplo, você encontra espetinhos, encontra tudo o que precisa para o seu churrasco. Aqui em Jaú, enquanto a nova loja da Emporio Mr. Beef não fica pronta, a nova loja, porque serão duas aqui em Jaú. Tem espetinho para vocês também, de diversos tipos de carne. Você, comerciante, vende espetinho e encontra aqui, viu? Tem espetinho de tudo, de coração, bovino, costela maturada, picanha argentina. Tem espetinho de café, tem espetinho de frango, tem queijo coalho. Tem tudo também para você que vende espetinho. E caso faça delivery também, encontra embalagens aqui para espetinhos, tá? Ó a novidade. Vamos mostrar a novidade? Queijo montanhês. Agora a gente está no frio, né? Fazer fungui, fazer comidas com queijos diferentes. É tão gostoso. Ó, essa linha aqui na Emporio Mr. Beef é tudo queijo diferente, queijo bom. Sabe aquele queijo gostoso, que dá gozo de comer? Você encontra também aqui. Ó, tudo para a sua feijoada, tudo para o seu restaurante, tudo para a sua lanchonete, tudo para a sua casa. Pensou em comida gostosa, pensou em lanche, pensou em produtos para a pizza, pensou em produtos para a massa, pensou em produtos para a sua cozinha, para o dia a dia. Pensou em Emporio Mr. Beef. E volto a dizer, hein? Tem Mr. Beef em Jaú, tem Mr. Beef em Bauru. Te atendendo pelo delivery, entrega no mesmo dia. Você pode vir até as duas lojas. E sabe o que é mais legal? Pague em cinco vezes, sem juros, nos cartões de crédito. E a gente mostrou algumas das promoções. Mostramos espetinho, mostramos combo de mussarela, mostramos para você também o combo de bacon com batata. Ah, esqueci de falar, né? Caso você não queira comprar a caixa de batata, só para antes de dizer até a semana que vem, abrir aqui para o Léo. O Léo segura isso, ó. Segue aquele preço, R$14,90 batata, 2 kg de batata. E caso queira, a batata com o corte mais fino, 2,250 kg por R$19,69. Tem linguiça toscana, que é a fabricação da Mr. Beef vendida pelo Emporio Mr. Beef. Tanto pacotes para você levar para casa mesmo, para o churrasco, em família, em casa, como pacotes de 5 kg também. Vale a pena comprar aqui, você encontra tudo como eu estava dizendo. Para o lanche, para a pizza, para o pão, para o hot dog, para o espetinho, para o churrasco, para o fundi. Tem tudo na Emporio Mr. Beef, em Jaú e Bauru. Faça o seguinte, economize com prazer, comendo bem. Na Emporio Mr. Beef, que te atende. Em Jaú e Bauru. É só chamar.